Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais uma receitinha caseira para os seus cabelos e você não vai precisar gastar nada com isso você pode substituir o seu creme de penteado por essa misturinha ela pode ser o seu living caseiro, é super fácil de fazer, eu não gastei nada para fazer além dela devolver o brilho do seu cabelo, ela vai acabar com ressecado previne o frizz e ainda protege o seu cabelo do calor do sol ela é como um protetor térmico caseiro também, é maravilhosa e aqui no canal tem várias dicas desse tipo, então para você não perder não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e não se esqueça também de clicar no gostei para me ajudar com a divulgação desse vídeo no meu canal eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link com a minha playlist com várias dicas de hidratação caseira que você pode estar fazendo com uma trece que você já tem em casa, não vai precisar gastar nada com isso e não se esqueça também de me seguir no meu blog no instagram, o link estará aqui na descrição gente, vocês vão precisar do seu creme de pentear ou condicionador de soro fisiológico e óleo vegetal, pode ser seu óleo de coco ou azeite de oliva então você vai colocar uma colher do seu creme de pentear uma colher de soro fisiológico você coloca também uma colher pequena de óleo de coco ou azeite de oliva e você vai fazer a misturinha e você vai aplicar no seu cabelo para finalizar após você lavar com o seu cabelo com shampoo e com o seu condicionador você vai estar aplicando essa misturinha para finalizar ela vai dar muito brilho, nutrir o cabelo, acabar com o ressecado eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, cliquem no gostei um beijão e até o próximo vídeo tchau